Música Shalom Adonai, salve povo, eu sou o Zelota E hoje de volta com mais um vídeo especial da nossa meta de inscritos Porque eu pedi vocês se inscreveram e nós chegamos aos 975 inscritos E hoje eu trago o Império Ashum Uma civilização genuinamente africana, um império africano Claro que eu já trouxe aqui a história de Cartago que hoje fica na Tunísia Mas que tinha muita influência de outras civilizações Principalmente os povos do Mediterrâneo com quem eles negociavam Faziam comércio, viagens marítimas Mas enfim, aqui também vai ter viagem marítima Então você que pensa que eu não conheço, nunca ouvi falar a respeito desse povo Então não deve ser interessante Você vai se surpreender com esse vídeo Com as histórias que eu vou contar a respeito desse povo Então não deixem de assistir até o final E claro, antes de começar, sempre peço a vocês que dê um tapote nesse like Compartilha com a galera que ajuda demais o canal a crescer E vocês que chegaram aqui por acaso Sejam muito bem-vindos Eu trago aqui muito conteúdo de história antiga Tem várias civilizações do Ocidente e do Oriente Está tudo organizado nas playlists por tema Para aí você poder ir direto ao assunto que você quer assistir Tem muita coisa E claro, sempre recomendo assistir a saga romana Para você que sempre teve curiosidade de saber A história de todos os imperadores romanos Você encontra aqui no História com Zelota E sempre com uma metodologia nada ortodoxa Com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação E vídeos todas as quartas, às 20 horas Sábado, às 14 horas E também tem os meus vídeos lá no IGTV no Instagram Então me segue no arrobo Zelota Onde eu posto meu quadro curta com Zelota Sempre às segundas e quintas-feiras A noite, oficializando agora aqui para vocês Postando a noite Porque eu tenho postado em horários aleatórios E enfim, está meio bagunçado o negócio ainda Mas sempre com conteúdo extra dos vídeos aqui Coisas que eu não falei aqui Eu trago para lá No vídeo passado Eu contei a história do Justino Que deveria ter sido o imperador No lugar do Justino II Vídeo que eu postei da saga bizantina No último sábado Então vamos lá começar Se eu esqueci de alguma coisa Eu trago no final Bom, vamos lá Império Achum O Achumita Bom, o Império Achum Ele se localizava no Chifre da África A região que também é conhecida como África Oriental O Império Achumita É onde hoje ficam os países da Etiópia e da Eritreia E o Império Achumita Foi um dos quatro grandes impérios do mundo antigo Ao lado do Império Romano Que eu sempre falei aqui no canal Ao Império Persa Que também já fiz vídeo aqui E também da China O Império Chinês E também tem muita história interessante lá Coisas muito boas Isso durante o período dos séculos I ao século IV d.C. Bom, no século X a.C. A mitologia fala que na Etiópia Existe um livro, um livro que trazia toda a história da mitologia etíope Que é o livro do Quebra Negaste E considera a possibilidade de que a rainha de Sabá Que se chamava Maqueba Ela havia vivido nessa região Então acredita-se que a família imperial da Etiópia Assim como os imperadores Achum Eles eram descendentes de Manelique I Que era filho da rainha de Sabá Com o rei de Salomão Rei dos judeus Então essa dinastia da Etiópia Ela viveu por mais de 3 mil anos Então foi uma dinastia bastante consolidada E vai durar até o ano de 1974 Com o imperador Halay Selassie Eu não sei se estou pronunciando certo esses nomes Tem algumas coisas aqui que são meio cabulosas Mas vamos tentar aqui Bom, apesar de a Etiópia Ser uma das regiões ocupadas mais antigas do mundo Não se sabe muita informação A respeito dos outros pequenos reinos Que foram agregados ao Império Achumita Quando ele se tornou um Império E foi colocando ali Juntando esses outros reinos ao seu Império E aí, até hoje A rainha de Sabá Ela é reivindicada por Etiópias E também pelos Iemenitas Que é o povo que vive no Iêmen O povo originário do Iêmen O que se sabe de estudos que foram feitos A partir do Quebra Negast Que é esse livro mitológico Indícios também arqueológicos Dizem que a rainha de Sabá Ela viveu em Aksum Aksum que era a capital do Império Achumita Bom, no século I A expansão do Império Achumita Foi pelo norte da Etiópia Chegando a ocupar parte da Pérsia E o sul da Península Arábica Que é onde fica o Iêmen No século IV A conquista de Meroé Que era a capital do Reino Cuxita Que hoje é no Sudão Inclusive eu falei a respeito desse reino Na verdade eu mencionei Durante ali A mini saga do Reino Pitolemaico Que fica no Sudão O Império Achumita Ele passou a ter um território extenso De muitas terras cultiváveis Que elas iam do norte da Etiópia Passando pelo Sudão E chegando na Arábia Meridional Bom, e os monarcas Que viviam nessas regiões Eles se tornaram reis clientes Do Imperador Achumita Então eles tinham que pagar tributos A esse Imperador Caso como a gente vê aí No Império Romano Então esse sistema de Império Ele vai ser semelhante aí Em diversas civilizações Como nós temos visto aqui no canal De todas essas civilizações Da Antiguidade Bom, as cidades importantes Do Império Achumita A capital, como eu já mencionei Era a cidade de Aksum Que fica na Etiópia Porém as cidades que eram mais prósperas Eram as cidades portuárias De Adulis e de Matara Que ficam na Etréria Que é o outro país De onde fazia parte ali O Império Achumita Com relação a economia Dos Achumitas Ela era não só basicamente Aquela questão agrária Eles viviam muito Das rotas comerciais Que eles faziam Pelo Mar Vermelho E esse Mar Vermelho Ele pegava ali Não só a África Como também a Arábia E a Índia Então eles tinham Muitos territórios Muitas civilizações Para comercializar Fazer trocas comerciais O Império Achum Também foi o pioneiro Em cunhar as moedas Foi o primeiro estado africano A fazer a cunhagem De suas próprias moedas Passando a frente De outros impérios africanos A população de Aksum Ela era a mais numerosa Dentro do reino do império Na verdade Aksum Era não só a cidade Mas também era um reino Que fazia parte Do Império Achumita Era a maior população Do Império Achumita Ficava em Aksum Então eles se destacavam Não só apenas Pela agricultura Como também Pela criação de animais Mas não ficava só nisso Também tinha a questão Da arquitetura Do comércio E as estelas Que é uma marca importante Da cultura Aksumita O reino de Aksum Era uma grande potência mercantil E como prova disso Podemos observar Na questão Das cunhagens Das moedas A grandeza Que esse império Tinha na África Tanto que Dos 20 reis Que sentaram no trono 18 deles Foram descobertos Por conta De terem os seus nomes E as suas esfinges Gravadas Nessas moedas Caso as esfinges São as imagens O rosto Desses reis Ou imperadores Como eu tenho sempre falado No império romano No império parta E nos outros Todos os outros Vênios que eu já contei Aqui no canal Bom A cultura E a questão religiosa Bom A língua E a escrita Aksumita Agora é uma parte difícil Era o GS Eu acho que é assim Que pronuncia Que ele é falado Até hoje Mas ali na Etiópia Claro que existem Dialéticos Que são falados E esse dialético Que é o GS Ele é Um dos mais antigos Que é desde a época Do império Aksumita Bom Outro fato importante Que aconteceu No império Aksumita Foi A questão da chegada Do cristianismo Eles se converteram Para o cristianismo Graças a um bispo Chamado Frumêncio Que batizou O rei Ezana No século IV E aí o cristianismo Foi se expandindo Pelo império Aksumita O velho testamento Foi sendo traduzido Do grego Para o GS Que era essa língua Que eles falavam Aos poucos A bíblia Foi sendo traduzida Para o GS E se expandiu Pela Etiópia E lá O cristianismo Foi crescendo Chegando A Etiópia A se tornar Um dos primeiros Países Cristãos Do mundo Lá nasceu A igreja ortodoxa Etíope Que por Uma questão De curiosidade Que eu vou trazer Para vocês Lá na Etiópia Existe a bíblia Ilustrada Mais antiga Do mundo Foi feito Um estudo Com carbono 14 E lá foi Descoberto Que essa bíblia Ela data Dos anos De 330 A 650 Vocês sabem Carbono 14 Ele não dá Uma precisão Então fica entre Esse período De 330 A 650 Que essa bíblia Foi produzida Confeccionada Outra curiosidade Com relação A bíblia Etíope É que ela é Muito maior Do que as outras Bíblias Tanto a bíblia Católica Como a bíblia Dos protestantes Dos evangélicos Ela tem 83 livros Porque nela Foram adicionados Os livros Apócrifos Aqueles que foram Retirados No concílio Do Vaticano Com relação A decadência Do império Ashumita Durante os séculos 7 e 8 Foi o período Em que Houve-se Essa decadência Do império Ashumita Por conta Do surgimento Dos árabes Muçulmanos O islamismo Começou a ganhar Poder E esses árabes Começaram a se espalhar Pelo oriente E também Pela áfrica Mas o império Ashum se manteve Independente Até o século 11 Quando o islamismo Se expandiu Pela península Arábica Conquistando Boa parte Dos territórios Ashumitas Isolando Apenas Um pequeno Reino Etíope Que era ali Um reino cristão No meio De tanto Território Ali Ocupado Pelos árabes Agora com relação Ao legado Que os etíopes Deixaram No caso Os ashumitas Deixaram No caso A sua língua Falada Que é o GES Que é uma língua Que como eu mencionei Antes no vídeo Ela é falada Até hoje Na Etiópia Assim como A igreja etíope E suas tradições A história Dos tempos Da rainha De Sabá E a arquitetura Ashumita E também Durante a idade média Foram construídas 11 igrejas Na cidade De Lilabela Que foram Esculpidas Em rocha No solo Assim como Era feita Em Jerusalém Na verdade Foi inspirada Em Jerusalém Essas igrejas Elas se tornaram Um patrimônio Mundial Em 1978 As cidades De Axum E Lilabela São as cidades Sagradas Da igreja Ortodoxa Etíope Bom Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham entendido É sempre bom Estar trazendo Aqui um conteúdo Diferente Uma civilização nova Aqui no canal Inclusive Essa civilização Foi para essa enquete Foram duas Sugestões De inscritos Aqui do canal Que eu peguei E coloquei aqui Como opção Para vocês E também A partir de Amanhã Estarei postando O Curta com Zelota Com o conteúdo Inédito Deste vídeo Aqui E também Se preparem Para a enquete Bomba Porque o próximo Especial É especial De mil inscritos Então tem que ser Especial Então estarei trazendo Dois povos Muito importantes Que tem muita História interessante Para vocês Então preparem Para votar E vocês que Se chegaram Também Escrevam aí Se chegou até o final Desse vídeo Se inscreve aí No canal Dá um tapote Nessa sineta Para receber as notificações Dos vídeos E ficar ligado Também no meu Instagram Robuzelota Para ficar sabendo Das novidades Do canal Participar Das enquetes E tudo isso aí Bom então Amanhã Começa a votação A enquete Que vai seguir Até a segunda-feira No sábado Estarei voltando Aqui no canal Com a história Do Tibério II E que é a continuação Da nossa saga Bizantina Que substituiu Justino II E também Gostaria de pedir a vocês Que eu sempre esqueço De falar isso aqui Confira aí Os nossos sites Parceiros Canais parceiros Aqui do História com o Zelote Que é o Zed Nerdbook Ele traz um conteúdo Sobre livros Ele faz resenhas De livros Que ele leu E tá dando recomendações Já dei dica de livros Para ele também Aí Pode ser que seja Alguma coisa aí Futuramente no canal E também O Casa dos Cavaleiros Que é o canal Do Rafael Porque ele também tem um blog Então dá uma chegada lá Que ele fala sobre Armas medievais Lutas medievais Enfim Ele fala de histórias Desmitifica Aí mitos Que são criados Nos filmes Nas animações Enfim Formas de usar armas É bem interessante Bem instrutivo Então vou ficar por aqui A gente se vê No sábado Aqui no canal E amanhã Lá no IGTV O Curta com o Zelota Ah, esqueci de dizer Se você não tem Instagram Tem Facebook Tem um link aí Embaixo na descrição Você pode ir lá Assistir também Pelo Facebook Na minha página Um abraço Zelota Até sábado Falou pessoal E amanhã E amanhã E amanhã